Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal. Este conteúdo não se trata de um review, é apenas para informar sobre novas configurações que estão chegando no mercado atualmente. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Dell Inspiron 153501. Até o momento ele conta com 4 modelos e está disponível à venda na loja oficial da fabricante. Os notebooks vão chegar com processador Intel Core 3, versão 10.05G1, que é da décima geração. Eles têm 4 GB de RAM, com barramento DDR4, a frequência de clock de até 2666 MHz. Eles suportam até 16 GB no total. Eles possuem um SSD PCIe com suporte NVMe, que varia entre 128 e 256 GB. A tela tem 15.6 polegadas, com resolução HD. É uma tela TN, que é retroiluminada por LED, possui borda fina e possui também tecnologia antireflexiva. O sistema operacional varia entre o Windows 10 Home e o Ubuntu Linux. O teclado é completo, em português, e possui o teclado numérico integrado. As suas dimensões são as seguintes. A altura varia entre 1,80 cm a 1,99 cm. A largura é de 36,40 cm e a profundidade é de 24,9 cm. O peso aproximado é de 1,740 kg, mas isso varia de acordo com cada modelo. Esperamos que vocês tenham gostado. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima!